Hoje visitamos o Núcleo Sportingista do Barreiro, fundado em 1 de março de 2009. Este núcleo é o número 252 do Sporting Clube de Portugal. Um orgulho para os Sportingistas no Barreiro. A ideia de formar o Núcleo do Sporting do Barreiro surgiu quando o Leão Eugênio Marques se juntou com algumas pessoas no clube desportivo e recreativo Os Carlis, todas elas adeptas e simpatizantes do Sporting Clube de Portugal, e foi então que se começou a falar na criação de um núcleo na cidade do Barreiro. Após algumas reuniões foi realizado um almoço no restaurante Nelson, onde se juntaram cerca de 30 pessoas, e daí partiu-se para a ideia de fazer um núcleo do Sporting no Barreiro. Inicialmente pensou-se que o nome seria a Casa do Sporting do Barreiro, mas como o Sporting não tem casas mas sim núcleos, surgiu o Núcleo Sportinguista do Barreiro. O núcleo passou por uma crise financeira no último ano, mas no Sporting, como o apoio é fundamental e constante, logo a Juventude Leonina do Barreiro tratou de ajudar na medida do possível o núcleo da sua querida cidade. Estivemos à conversa com o líder da Juvela ao Barreiro, João Mira, que nos falou do forte apoio que toda a Juventude Leonina barreirense tem contribuído para que o núcleo continuasse a existir. A festa é constante no núcleo, quando há jogos do Sporting na qualidade de visitante, é lá que se reúnem os aficionados verdes e brancos, cantando e puxando pela nossa equipa. Este vídeo é o melhor exemplo disso. Eu quero ver a turma da Alvaro a vencer, meu lugar no estádio onde somos. Falámos com o presidente do núcleo, o Sportinguista Manel, que também fez questão de salientar os apoios que tem recebido de algumas instituições do Barreiro, nomeadamente na área da restauração e da hotelaria. Vítor Simão, um outro elemento da direção do núcleo, comunicou-nos que tem em mente a limpeza de uma área próxima da sede que servirá para algumas atividades recreativas dos associados do núcleo Sportinguista do Barreiro. O núcleo conta ainda com a sua pequena vitrina de artigos Sportinguistas, realiza atividades recreativas, nomeadamente eventos de pesca desportiva, que são sempre fortemente concorridos. Basicamente, é um Sportinguismo ativo que se vive nesta cidade da margem sul do Tejo. Depois de uma crise financeira, o Barreiro tem tudo para oferecer o melhor aos adeptos leoninos, começando pelo núcleo Sportinguista do Barreiro, que vale a pena visitar. Vender o nosso perdedor